Eu quero dormir, coxinha, eu quero ir no caso sério Que tire dessa vida, na balada tá difícil Só fico com o pidequete, meu som me joga fora Igual da minha mão, eu quero dormir, coxinha, eu quero ir no caso sério Que tire dessa vida, na balada tá difícil Só fico com o pidequete, meu som me joga fora Igual da minha frente Oh, 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 oh